Cheguei! Bolinha? Onde é que tu estás? Milo James Dutch? Quem? Quem é? Como é que entrou aqui? Discipla Chaminé Ho 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 O meu nome é Helga Sinclair Eu estou aqui em nome do meu patrão que tem uma proposta muito especial para lhe fazer Está interessado? Do seu patrão? Quem é o seu patrão? Venha por aqui, por favor e não pingue em cima do Caravaggio Mexa-se, o Sr. Whitmore não gosta de esperar Vai tratá-lo por Sr. Whitmore ou por Sr. Fica de pé a menos que ele o convida a sentar Use frases curtas e objetivas, entendeu? Descontraia Eu não me arde Muito No Se inscreva no canal Vamos lá.